CAPÍTULO 6 Pouco depois, Raskolnikov pôde saber, pouco mais ou menos, o motivo que o comerciante e a mulher tinham para convidar-lhes a vieta a ir à sua casa. Tratava-se de uma coisa vulgar e que em si não tinha nada de particular. Uma família de fora da cidade e que empobrecera, vendia várias coisas, vestidos, etc, etc. Tudo de mulher. Como não era vantajoso vendê-las no Adeleiro, procuravam um freguês. Elisia Veta dedicava-se a isto. Era alcoviteira, ocupava-se de informações particulares e tinha uma grande clientela, pois era muito honesta e dizia sempre o último preço, é tanto, e assim era. Costumava falar pouco e, como dissemos, era, além disso, tão tímida e pacífica. Mas nos últimos tempos, Raskolnikov tornara-se supersticioso. Muito tempo depois disso, ainda lhe ficaram marcas dessa superstição. Marcas quase indeléveis. E, em todo esse caso, propendeu sempre, depois, a ver algo de estranho, de misterioso. Algo de semelhante à presença de certas influências e coincidências particulares. Nesse mesmo inverno, aconteceu que um estudante, seu amigo, Okoriev, que partia para Kharkov, lhe deu, durante uma conversa, o endereço da velha Aliona Ivanovna, para o caso de ele, alguma vez, necessitar de empenhar alguma coisa. Durante muito tempo, nunca procurou, porque tinha lições e, fosse como fosse, sempre ia arranjando algum dinheiro. Mas havia mês e meio. Lembrou-se do endereço que lhe tinham indicado. Tinha dois objetos bons para empenhar, o velho relógio de prata de seu pai e um anelzinho de ouro com três pedras vermelhas que a irmã lhe oferecera como recordação na ocasião que se despedira dela. Resolveu levar o anel. Quando se viu diante da velha à primeira vista, ainda sem saber nada de particular acerca dela, sentiu uma invencível antipatia. Aceitou-lhe as cautelas e, já de volta, entrou numa taberna ordinária. Pediu chá, sentou-se e ficou muito pensativo. Um estranho pensamento acabou de nascer na sua cabeça, como um pinto que sai do ovo e que muito, muito o preocupava. Quase ao seu lado, em outra mesinha, estava sentado um estudante, que lhe era completamente desconhecido, do qual não tinha mais vaga reminiscência. E um oficial novo. Estiveram jogando bilhar e agora tomavam chá. De repente, ouviu que o estudante falava com o oficial a respeito da usurária a Leona Ivanovna, viúva de um assessor de colégio, e lhe dava o seu endereço. Aquilo, só por si, pareceu já bastante estranho a Raskonikov. Viera de lá e eis que aqui ouvia também falar dela. Não havia dúvida de que era uma casualidade. Ainda não se libertara de uma impressão muito extraordinária. E eis que acabavam ainda de vir agravar-lha. O estudante, de repente, pôs-se a contar ao companheiro vários pormenores a respeito da tal a Leona Ivanovna. É formidável, dizia. Tem sempre dinheiro pronto. É rica como um judeu. pode emprestar de uma só vez cinco mil rublos e não perdoa um de juros. Há muitos dos nossos que vão ter com ela. Simplesmente é uma tipa horrorosa. E começou a contar-lhe como ela era má e teimosa. Que bastava uma pessoa atrasar-se um dia em resgatar o penhor para que o considerasse perdido. Dava a quarta parte do que valia o objeto, mas cobrava cinco até seis por cento de juros mensal, etc. O estudante falava pelos cotovelos e contou também ao amigo que a velha era pequenina e franzina, mas mesmo assim batia constantemente em Lisavieta, a sua irmã, a qual vivia em autêntica servidão, apesar de seus pés de altura. É outro fenômeno, exclamou o estudante e pôs-se a rir. Começaram a falar de Lisavieta. O estudante falava dela com certa satisfação pessoal por entre risos e o oficial pediu-lhe que mandasse a tal Lisavieta para que lhe tratasse da roupa branca. Asconikov não perdia uma só palavra e ficou assim a par de tudo. Lisavieta era a irmã mais nova, irmã uterina da usurária e já tinha trinta e cinco anos. Trabalhava em casa da irmã dia e noite. Fazia as vezes de cozinheira e de lavadeira. Ao mesmo tempo e além disso cozia para fora e ia esfregar casas, entregando tudo quanto ganhava a irmã. Não se atrevia a aceitar nenhum encargo ou trabalho sem pedir previamente autorização à velha. Esta fizera testamento que a própria Lisavieta conhecia e no qual não lhe deixava nenhum groque. Nota antiga moeda russa equivalente a meio kopec. Apenas uns móveis, umas tantas cadeiras, etc. Os cabedais legavam-se a certo mosteiro no governo de H. Para eterno descanso de sua alma. Lisavieta pertencia à classe média e não à burocracia. Era solteira e terrivelmente desgraciosa de figura, muito alta, com pés enormes, um pouco metidos para dentro, sempre calçados com sapatos cambados, mas de boa qualidade. O que fazia rir o estudante era que Lisavieta andava quase sempre grávida. Mas não disseste que ela é um monstrengo? Observou o oficial. Sim, tem uma cor terrosa e parece um soldado disfarçado, mas olha, não é completamente um monstro. Tem uma cara e uns olhos aproveitáveis, até bonitos. A prova é que é tão caladinha, tão mansa, tão dócil, e acomodatícia que a tudo se presta e também tem uma maneira de sorrir muito simpática. A propósito, a ti também te agrada? Sorriu o oficial. Pela sua invulgaridade. Mas não, houve onde eu queria chegar. Eu, a esta maldita velha, era capaz de matar e de roubá-la. E juro-te que não teria nem ponta de remorsos, acrescentou o estudante exaltado. O oficial tornou a rir-se. Raskolnikov teve um sobressalto. Que estranho era tudo aquilo. Dá-me licença que te faço uma pergunta séria, disse o estudante ainda um pouco exaltado. É claro que eu, há pouco, falava de brincadeira, mas olha, de um lado, uma velha estúpida, imbecil, inútil, má, doente, que não dá proveito a ninguém e que até, pelo contrário, a todos prejudica. Que nem ela própria sabe para que vive e que amanhã acabará por morrer fatalmente. Compreendes? Compreendes? Sim, compreendo, respondeu o oficial olhando atentamente para o seu acalorado companheiro. Pois então continua a escutar. Do outro lado, energias jovens, frescas, que se gastam em vão, sem apoio. E isto aos milhares em toda parte. Mil obras e boas iniciativas se poderiam fazer com o dinheiro que esta velha deixa ao mosteiro. Centenas, talvez milhares de existências conduzidas ao bom caminho. Dezenas de famílias salvas da miséria, da dissolução, da ruína, da corrupção, dos hospitais venérios e tudo isso com o seu dinheiro. Matá-la, tirar-lhe esse dinheiro para com ele consagrar depois ao serviço de toda a humanidade e ao bem geral, que te parece? Não ficaria apagada a mancha de um só crime? Insignificante, com milhares de boas ações? Por uma vida, mil vidas salvas da miséria e da ruína? Uma morte, mas em troca mil vidas? É uma questão de aritmética. E que pesa, nas balanças vulgares da vida, esta velhota tística, estúpida e má. Não mais que a vida de um piolho, de uma barata, e pode ser que ainda menos, visto que se trata de uma velha malfazeja. Ela se alimenta da vida alheia, é má. Ainda não há muito tempo que mordeu de raiva um dedo à Elisavieta. Por um pouco, quase lho arrancava Cersei. Com certeza que não merece viver, observou o oficial, mas a natureza é assim. Ah, meu amigo, sim, mas a natureza melhora-se e dirige-se. E sem isso, afundar-nos íamos em preconceitos? Sem isso, não teria nascido nenhum só grande homem? Dizem o dever, a consciência. Eu não quero dizer nada contra o dever e a consciência, mas vamos a ver se nos entendemos. Espera, que vou fazer-te outra pergunta. Ouve. Não, espera tu, que eu é quem vai perguntar, te escuta. Está bem. Tu, até agora, tens falado e discursado, mas diz-me, matarias tu próprio a velha ou não? Claro que não. Eu, segundo a justiça, mas isso não me diz respeito falar em justiça. Pois, em meu entender, se tu próprio não te decides, é excusado falar em justiça. Anda, vamos jogar outra partidinha. Raskolnikov sentiu uma comoção extraordinária. Não havia dúvida de que tudo aquilo era do mais vulgar e frequente, e que já, por mais de uma vez, o ouvira simplesmente sobre outras formas e a propósito de outros temas em diálogos e raciocínios juvenis. Mas por que havia, precisamente, de acontecer-lhe agora, ouvir aquele diálogo e aquelas ideias, agora, que na sua cabeça começavam a germinar, exatamente as mesmas ideias? E, sobretudo, por que é que, agora, que acabava de afugentar da sua mente o pensamento da velha, havia de ouvir um diálogo referente a ela? Pareceu-lhe singular essa coincidência. Aquele insignificante diálogo de taberna exerceu uma extraordinária influência sobre ele no desenvolvimento ulterior do acontecimento. Parecia que, efetivamente, havia em tudo aquilo um sinal, uma intimação. De volta do feno, deleitou-se no divã e ficou aí uma hora inteira sentado, imóvel. Entretanto, escureceu. Não tinha velas, aliás, nem sequer lhe passou pela cabeça acender uma. Mais tarde, nunca pôde lembrar se estiver ou não pensando qualquer coisa durante esse tempo. Finalmente, tornou-a sentir a febre noturna, calafrios, e concluiu com prazer que o divã também lhe podia servir de leito. Em breve, um sono pesado de chumbo se abateu sobre ele. Dormiu durante um tempo, anormalmente longo e sem sonhos. Nastácia, que entrou no quarto no dia seguinte, às oito, teve de despertá-lo à força. Trouxe-lhe o chá e o pão. O chá já fervera uma vez e também lhe o trazia na sua chaleira particular. — Isto aqui se chama dormir? exclamou com desgosto. Para ele, acaba sempre tudo em dormir. Ergueu-se a costo. Doía-lhe a cabeça. Levantou-se, deu uma volta pelo seu cubículo e tornou-a cair sobre o divã. — Dormindo outra vez! exclamou Nastácia. — Mas estás doente ou o que tens? Ele não respondeu. — Não queres chá? — Logo! respondeu ele com esforço. Tornou-a fechar os olhos e virou-se de cara para a parede. Nastácia inclinou-se sobre ele. — Pode muito bem ser que esteja doente. Disse, deu meia volta e saiu. Voltou de novo às duas com sopa. Ele continuava deitado como antes. O chá permanecia intato. Nastácia zangou-se e pôs a encrepá-lo indignado. — Por que estás tão amodorado? exclamou olhando com antipatia. Ele se ergueu e sentou-se. mas sem lhe dizer nada e com os olhos fixos no chão. — Mas estás doente ou não? perguntou-lhe Nastácia, que também, desta vez, não obteve resposta. — Devia sair, disse ela depois de um silêncio. — O ar? Farteá bem. Vais almoçar ou não? — Logo, respondeu ele debilmente. — Vai-te embora e agitou a mão. Ela tornou a inclinar-se um pouco, olhando-o compassiva. Depois, retirou-se. Passados uns minutos, ele ergueu a vista e ficou durante muito tempo olhando para o chá e para a sopa. Depois, pegou o pão, segurou a colher e começou a comer. Comeu pouco, sem apetite. Três ou quatro colheradas, maquinalmente. A cabeça doía-lhe menos. Depois de comer, tornou-a estender-se no divã, imóvel, de bruxos, com a cabeça enterrada na almofada. Tudo se lhe transformava em devaneios. E esses devaneios não podiam ser mais estranhos. O mais frequente era sonhar que estava em qualquer lugar na África, no Egito, em algum oásis. A caravana descansa à sombra. Os camelos deitaram-se. Em redor, ergueram-se palmeiras, formando um círculo. todos se preparavam para a refeição. Ele não faz outra coisa se não beber água diretamente da fonte que nasce e borbulha ali mesmo, ao lado. E como refrescava aquela água maravilhosa, maravilhosamente azul, fria, que manava por entre pedras multicores e de um fundo de areia tão clara com reflexos dourados. De súbito, ouviu soar distintamente um relógio, estremeceu, tornou-a-se, ergueu a cabeça, olhou para a janela, calculou a hora e levantou-se de um salto, como se alguém o tivesse empurrado do divã. Encaminhou-se nas pontas dos pés para a porta, abriu-a devagar e pôs-se a escutar da parte da escada. O coração batia-lhe com força. Na escada, tudo estava silencioso, como se toda a gente dormisse, e pareceu-lhe muito estranho e importante o fato de ter podido estar amodorrado em tal inconsciência desde o dia anterior, sem ter feito nada, de maneira que agora encontrava-se desorientado. Podia ser que fossem já seis horas e uma pressa enorme, febril e louca o assaltou então. Depois do sono, era o entorpecimento. No fim das contas, não precisava de grandes preparativos. Concentrou todas as suas forças no objeto de pensar tudo bem e de não se esquecer de nada. O coração batia-lhe cada vez com mais violência e com tanta força que lhe dificultava a respiração. devia começar por fazer um nó corredio e cozê-lo ao casaco, o que era coisa de minutos, o que era coisa de minutos. Tateou com a mão por debaixo da almofada e encontrou, entre a roupa branca que ali havia, uma camisa velha, suja, que era um autêntico andrajo. Arrancou-lhe uma tira de uns cinco centímetros de largura por trinta e seis de comprimento, dobrou essa tira, foi buscar um amplo e forte casaco de verão, de pano de lã grossa, o seu único sobretudo, e pôs-se a cozer as duas pontas da tira por dentro e por baixo do sovaco esquerdo. As mãos tremiam-lhe enquanto segurava a agulha, mas dominou-se e cozeu de tal maneira as pontas da tira que, de fora, ninguém poderia notar nada quando ele vestisse o casaco. arranjara com muita antecedência a agulha e a linha que guardava embrulhadas num papel dentro da mesinha. O nó era invenção sua, bem engenhosa, e destinava-se à machada. Não se podia ir pela rua com a machada na mão, e se a levasse por debaixo do casaco, teria de segurá-la com a mão, e que também podia dar nas vistas, mas assim não era preciso mais nada, se não meter a machada naquele nó e levá-la pendurada debaixo do sovaco durante todo o caminho. E, metendo a mão no bolso lateral do casaco, podia segurar também a extremidade do cabo da machada para que não balançasse. E, como aquele casaco era muito folgado, um verdadeiro saco, ninguém poderia imaginar que estivesse segurando qualquer coisa com a mão metida no bolso. Imaginar aquele nó havia já duas semanas. Assim que resolveu o caso do nó, meteu os dedos numa pequena fenda que havia entre o divã e o chão, rebuscou no canto da esquerda e tirou o penhor. Preparado e metido ali, havia muito tempo. De fato, esse penhor não era mais do que um pedaço de madeira, liso, com as dimensões e a espessura de uma cigarreira. Contrar essa tabuinha, casualmente, num dos seus passeios pelo pátio, onde havia uma oficina num lugar anexo. Depois, colocou sobre a tabinha uma fina e lisa lâmina de ferro, provavelmente, restos de alguma coisa partida, que também encontraram na rua. Ambas as coisas, a lâmina de ferro, era a menor, tinhas unido e ligado fortemente com o cordel cruzado. depois, embrulhou tudo, com muito cuidado e esmero, num simples papel branco e apertou tanto que era impossível abri-lo a primeira vez. Fez isso assim para entreter, por um momento, a atenção da velha quando se pusesse a desfazer o embrulho e aproveitar assim a ocasião, tinha posto ali a lâmina de ferro para fazer peso, a fim de que a velha não adivinhasse de imediato que o objeto era de madeira. Guardava tudo isso, havia muito tempo, debaixo do divã. Mal acabara de tirar o objeto quando, de repente, se ouviu no pátio este grito. — Já deram sete há muito tempo? — Há muito tempo, meu Deus! Correu para a porta, pois se a escuta, pegou o chapéu e começou a descer os seus treze degraus devagarinho, suavemente, como um gato. Restava-lhe fazer o mais importante, roubar a machada na cozinha. Que a coisa devia ser feita com a machada, havia já algum tempo que o decidira. Tinha também uma faca de jardineiro, de mola, mas na faca e, sobretudo, nas suas próprias forças, não tinha ele confiança. Por isso, optara definitivamente pela machada. Observemos, de passagem, uma particularidade a propósito de todas essas resoluções definitivas já adotadas por ele sobre este assunto. Possuíam uma propriedade estranha. Quanto mais definitivas, tanto mais monstruosas e absurdas pareciam depois a seus olhos. Apesar de toda a dolorosa luta interior, nunca, nem por um instante, chegou a acreditar na realização dos seus projetos em todo esse tempo e se tivesse sucedido de maneira que tudo estivesse já previsto e definitivamente resolvido até nos seus mais ínfimos pormenores e não houvesse já lugar para dúvida nenhuma. Ainda, então, teria desistido de tudo definitivamente, como de uma estupidez, um absurdo e uma coisa impossível. mas, no que respeita aos pontos não resolvidos, restava-lhe ainda uma quantidade imensa de dúvidas. No que se refere ao lugar onde devia arranjar a machada, este pormenor não preocupava absolutamente nada, pois não havia coisa mais fácil. De fato, Nastácia, sobretudo à noite, mal parava em casa, ou ia para junto das vizinhas, ou ia à loja, a porta ficava sempre aberta de par em par. A dona da casa andava sempre ralhando com ela, precisamente por causa disso. Portanto, não havia mais nada a fazer. Enxergando o momento do que entrar devagarinho e pegar na machada e depois, passado uma hora, depois de tudo consumado, tornar a colocá-la no seu lugar. Mas também, aqui surgiam algumas dúvidas. Suponhamos que ele voltasse passado uma hora para colocá-la de vez no seu lugar e que Nastácia voltara durante esse tempo. Não havia dúvida de que teria de passar de largo e esperar que saísse outra vez. Mas se durante todo esse tempo ela precisasse da machada e se pusesse a procurá-la, ia gritar, ficaria imediatamente com suspeitas, ou pelo menos haveria lugar para suspeitas. Mas isso eram pormenores, nos quais nem sequer queria pensar, além de que também não tinha tempo para isso. Pensava no principal e os pormenores adiava-os para quando estivesse completamente decidido. Mas isto parecia-lhe definitivamente realizável, pelo menos era o que lhe parecia. Nunca pôde imaginar que alguma vez chegasse a deixar de pensar, se levantasse e simplesmente fosse até lá, até aquela sua experiência recente, ou seja, aquela sua visita com a intenção de inspecionar definitivamente o local, tinha afeito apenas para experimentar, mas a sério, nunca apenas como quem diz vamos até lá, caramba, irei e experimentarei, visto que se trata apenas de uma fantasia e não pôde aceitar a ideia. Cuspiu e deitou a correr indignado consigo mesmo. No entanto, parecia-lhe que, do ponto de vista moral, a questão podia considerar-se resolvida. A sua casuística era aguçada como uma navalha de afiar e não encontrava nenhuma objeção na sua consciência, apesar de que não queria acreditar em si próprio e procurava, com uma teimosia assinina, objeções exteriores, por tentativas como se alguém o obrigasse a fazê-lo e puxasse para esse lado. O dia anterior, tão rico em elementos inesperados como decisivos, atuara sobre ele de uma maneira mecânica. Era como se alguém lhe tivesse pegado pela mão e o tivesse obrigado a segui-lo irrevocavelmente, cegamente, com uma força sobrenatural e sem que pudesse opor a menor objeção. Poderia dizer-se que deixara apanhar a ponta da roupa numa roda de engrenagem que começava a puxá-lo. Em primeiro lugar, já pensara nisso, preocupava-o sobretudo uma questão, por que é que quase todos os crimes se descobrem tão facilmente e por que se encontram tão facilmente as provas de quase todos os assassínios? Pouco a pouco, chegou a conclusões tão variadas como curiosas. A seu ver, o motivo principal residia não tanto na impossibilidade natural de ocultar o crime, como no próprio criminoso. Todos os criminosos, sejam eles quais forem, experimentam no momento de cometer o seu crime uma espécie de enfraquecimento da vontade e do raciocínio, estado esse que vem depois a ser substituído por um atordoamento extraordinário e poeril, precisamente no momento em que mais necessárias lhe seriam a razão e a prudência. Esse elipse do raciocínio, esse desfalecimento da vontade, segundo Raskolnikov, apoderava-se do homem à maneira de uma doença, desenvolvendo-se progressivamente e alcançando o seu máximo de intensidade momentos antes do cometimento do crime. persistia durante a execução deste último e algum tempo depois, conforme os indivíduos acabando depois por desaparecer como qualquer outra doença. O problema estava em saber se é a doença que engenda o crime ou se o próprio crime, por sua natureza, é que é sempre acompanhado de um certo gênero de doença, mas isso era uma questão que ele não se sentia capaz de resolver. Quando chegou a essas deduções, decidiu que, pelo que lhe dizia a respeito, pessoalmente ao seu projeto, não era possível que se produzissem semelhantes colapsos morais, pois nem a sua razão, nem a sua vontade haviam de abandoná-lo durante toda a execução da empresa, unicamente pela criação de que aquilo que se propunha levar a cabo não era um crime, prescindimos do processo mediante o qual chegar a essa resolução suprema, pois já nos adiantamos sobre acontecimentos. Acrescentamos apenas que as dificuldades práticas de ordem puramente material do assunto não assumiram no seu espírito senão uma importância completamente secundária. basta que conserve o domínio da minha vontade e da minha razão para que chegando o momento fiquem vencidas todas as dificuldades quando se trata de tocar nos pormenores mais insignificantes do meu plano. Mas a execução do seu desígnio ia se adiando, cada vez mais tinha menos fé na possibilidade de as suas resoluções assumirem um caráter definitivo e chegada a hora os acontecimentos tomarem um rumo completamente diferente imprevisto para não dizer inesperado. Uma circunstância das mais vulgares colocou-o num beco sem saída ainda antes de ter chegado ao fim da escada. Quando chegou ao patamar da cozinha cuja porta estava como sempre aberta de par em par o deitou um olhar pelo cantinho do olho para certificar-se previamente de uma coisa da ausência de Nastácia. E a senhoria também não estaria ali? Teria a porta de seu quarto bem fechada não poderia vê-lo quando entrasse para pegar a machada? Mas qual não foi o seu espanto ao reparar de repente que Nastácia estava na cozinha e além disso trabalhava ocupada em retirar roupa branca de uma cesta e a estendê-la sobre umas cordas. Quando viu ela suspendeu a sua tarefa voltou-se para olhá-lo e assim ficou até ele se afastar. Ele desviara os olhos como se não tivesse reparado em nada mas era sumpo arrumado não havia machada ficou desolado por que é que eu concluí disse para consigo ao atravessar a porta de serviço por que teria eu concluído que precisamente nesse momento ela devia estar ausente por que? por que decidir eu isso com tanta certeza sentia o desejo de rir-se de si próprio tal era sua indignação sentia no seu íntimo uma raiva estúpida e bestial parou a porta de serviço indeciso sair só por sair para dissimular repugnava-lhe mas voltar para o quarto ainda lhe repugnava mais perdi para sempre uma bela oportunidade resmungou de pé e voltado sem a menor intenção para o escuro cubículo do porteiro que também estava aberto de súbito todo o corpo lhe estremeceu na portaria a dois passos dali sobre o banco da direita acabava de ver brilhar alguma coisa olhou a volta ninguém aproximou-se do cubículo nas pontas dos pés desceu os degraus e chamou o porteiro em voz baixa portanto não está em casa se bem que no entanto não deve andar muito longe visto que deixou a porta escancarada de um salto lançou-se sobre a machada era realmente uma machada e tirou-a debaixo do banco onde descansava entre dois troços de lenha em seguida e sem ser ainda saído da portaria meteu no nó corredio pôs as mãos no bolso e afastou-se ninguém o tinha visto quando a inteligência fala o diabo ajuda pensou com um estranho sorriso o acaso que acabava de deparar-se-lhe até lhe fez sentir dores no ventre saiu para a rua devagar e com o mar indiferente sem se apressar com receio de levantar suspeitas nem sequer olhava para os transeuntes e até se esforçava por não fixar a vista em ninguém a fim de passar o mais possível despercebido nesse momento tornou a recordar-se do chapéu meu Deus pensar que anteontem tinha dinheiro e em vez dele não comprei antes um gorro praguejou intimamente deitou uma olhadela para o interior de uma loja e viu que eram já sete e dez tinha que andar depressa e ao mesmo tempo que fazer uma volta o melhor era entrar pelo outro lado pela porta traseira Dantes quando imaginava tudo isso pensava que deveria estar muito excitado mas agora não estava absolutamente nada o que o ocupava de momento eram pensamentos estranhos e não por muito tempo enquanto rodeava o parque Izupovski interessou-lhe muito a ideia de que deviam construir umas fontes que refrescassem deliciosamente o ar em volta às praças públicas depois pouco a pouco chegou a convicção de que uma ampliação do Jardim de Verão até o Campo de Marte e a sua reunião com o Jardim do Palácio Mikhailovski constituiriam uma inovação tão agradável como útil para Petersburgo e a propósito disso a si próprio perguntou por que que em todas as grandes cidades as pessoas não haviam de preferir menos por necessidade do que por gosto viver naqueles bairros onde não há jardins nem fontes mas apenas lixo e mau cheiro e a sujidade reina como dona e senhora lembrou-se então do passeio pelo mercado do feno e por um instante apercebeu-se de sua situação atual que estupidez disse não vale mais não pensar nisso deve ser assim com certeza que os indivíduos que são levados ao patíbulo se agarram com o pensamento a todos os objetos que encontram pelo caminho essa ideia atravessou a sua mente como um relâmpago mas apressou-se a afugintá-la e entretanto ele é já muito próximo eis aí a casa e ali a porta e não se sabe onde ouviu-se o relógio o que já serão sete e meia é impossível com certeza que deve andar adiantado mas a sorte foi-lhe favorável quando ia entrando como de propósito uma enorme carroça de feno entrava precisamente diante dele pela porta cocheira ocultando completamente no momento em que ele atravessava de maneira que ainda mal a carroça entrara no pátio já ele se escapulia para a direita uma vez aí ouviu do outro lado uma carroça várias vozes que gritavam e altercavam mas ninguém o vira com ninguém se encontrara algumas das janelas que davam para aquele imenso pátio quadrado estavam abertas aquela hora mas ele não levantou a cabeça pois não tinha coragem para isso a escada que conduzia ao andar da velha corria mesmo ao lado da porta da direita na escada já ele se encontrava contendo a respiração e comprimindo com a mão as pulsações do coração ao mesmo tempo se apalpava a machada e a endireitava uma vez mais começou a subir os degraus suavemente com muito cuidado e apurando o ouvido a todos os instantes mas a escada estava completamente deserta naquele momento todas as portas estavam fechadas não encontrou ninguém é certo que no segundo andar havia um quarto por alugar onde trabalhavam alguns pintores mas não reparavam nele parou um momento reconsiderou e continuou a subir lá isso é verdade seria melhor que não estivessem aí mas acima deles há mais andares agora vai já ao quarto andar ali está a porta em frente o andar está deserto no terceiro andar por debaixo do da velha o mais provável é que também não haja ninguém taparam o cartão de visita que estava fixado a porta e isso é sinal de que os inquilinos se mudaram sufocava por um momento uma ideia atravessou seu pensamento não seria melhor ir embora mas sem dar resposta a esta pergunta pôs-se a escutar junto do quarto da velha reinava aí um silêncio de morte apurou ainda o ouvido no alto da escada e escutou atentamente durante muito tempo depois deitou uma última olhadela à sua volta e endireitou novamente o cabo da machada não estarei demasiado pálido pensou excessivamente comovido não seria melhor esperar que o meu coração se acalmasse mas o coração não lhe serenava pelo contrário como se fosse de propósito cada vez palpitava com mais força não pôde conter-se mais lentamente estendeu a mão até o cordão da campainha e puxou deixou passar meio minuto e tornou a chamar com um pouco mais de força nenhuma resposta para que tornar a chamar tal insistência não seria oportuna com certeza a vela estava em casa e se estivesse só naquela ocasião sentiria certamente mais receio conhecia em parte os costumes de Aliona Ivanovna e tornou a encostar o ouvido à porta seria que os sentidos lhe aguçaram extraordinariamente coisa difícil de admitir ou aquele rumor era na verdade tão bem perceptível fosse como fosse percebeu de repente o roçar de uma mão sobre o ferrolho da fechadura ao mesmo tempo que o roçagar de um vestido contra uma almofada da porta alguém invisível estava ali por detrás escutando como ele esforçando-se por dissimular a sua presença lá dentro e segundo parecia também com a orelha apegada à porta movimentou-se de propósito e resmungou em voz alta para que não parecesse que se estava escondendo e depois tornou a chamar pela terceira vez mas devagarinho suavemente e sem a menor mostra de impaciência mais tarde recordaria aquele momento com toda a exatidão tal foi a maneira como lhe ficou fielmente gravado na memória nunca chegou a compreender como é que foi capaz de empregar tanta astúcia naquela ocasião pois houve momentos em que se lhe nublou o raciocínio e em que mal sentiu o corpo passado o pequeno momento percebeu que puxavam o ferrolho fim do capítulo 6